A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou eliminar em habeas corpus a um advogado preso preventivamente e durante a operação regalia da polícia civil em Santa Catarina. A repórter Damares Bubans tem os detalhes. O advogado foi preso em dezembro do ano passado. A operação investiga a prática de vários crimes contra o Estado, como o tráfico de drogas, corrupção e a facilitação de fuga, que inclusive teriam a participação de agentes públicos. De acordo com a denúncia, o acusado se valia da condição de advogado para intermediar negociações e garantir aos presos a progressão indevida para o regime semiaberto. Para a ministra Laurita Vaz, a prisão preventiva está bem fundamentada na necessidade de evitar novos crimes e garantir a segurança das investigações. A sexta turma aqui do STJ ainda deve analisar o mérito do pedido de habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça manteve duas liminares que suspenderam a licitação do serviço de transporte coletivo no município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Isso porque o licitador teria exigido de algumas empresas documentos para habilitação que não foram expressamente previstos no edital. No STJ, a Prefeitura afirmou que a população poderia ser prejudicada com a medida. Mas, de acordo com a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, o município não conseguiu comprovar que as medidas representam risco à ordem econômica ou pública.